Eu tenho um vício, um vício bom, né? Eu amo correr, eu amo correr e eu corro três vezes por semana. Terça e quinta eu corro aqui no Parque Birapuera, bem cedinho, pouca gente, um ar mais gostoso. E de sábado eu corro na USP e todos esses dias que eu corro eu uso esse fonezinho aqui e coloco uma playlist, uma banda que eu gosto, um estilo de música e aí me dá mais estímulo e fica mais gostoso na corrida. Só que hoje, hoje eu resolvi fazer diferente. Eu tirei o fonezinho e resolvi escutar isso aqui. Os pássaros, os patos, o som do vento, o som da natureza, o som dos passos dos outros corredores. E me veio uma coisa na cabeça de que como a gente se perde e como a gente perde um presente tão bonito chamado presente. A gente tem em nossa vida três pessoas. O passado, o futuro e o presente. Eu sempre me vejo e já reparei isso muito que o passado e o futuro sempre vem e estraga o nosso presente. Existe até um conto que existiam três pessoas exatamente com esse nome passado, futuro e o futuro e o passado. Todas as vezes que o presente estava muito forte, ele catava, segurava com todas as forças. Os dois iam, ia no presente, pegava pela mão, pelo pé e jogava em uma fogueira. E aquele calor, aquele fogo, aquela brasa, deixava o presente louco e queimado. E o que acontece? Exatamente o que a gente faz todo momento, toda hora. O nosso passado, quando a gente lembra, é uma grande ilusão. Porque ele já foi e eu até brinco, né? Porque a gente não tem trauma de coisas boas, né? Eu não acordo e falo, putz, eu tenho trauma daquela viagem que foi maravilhosa e eu tenho trauma de felicidade. A gente sempre tem traumas de coisas ruins, né? E a gente é campeão de trazer aquela ferida lá de trás para hoje e sofrer. E isso é a mesma coisa de tomar uma flechada e pegar a flecha e continuar se espetando na mesma ferida, a mesma ferida do passado. E não vai resolver porcaria nenhuma, porcaria nenhuma. Vai resolver nada. A gente passou, já foi. A única coisa que a gente pode fazer é pegar um chicotinho e ficar se batendo, ah, por que fiz e por que não fiz e arrependimento. Lembrar de coisas boas, claro que é muito bom, mas também ilusão. Futuro, quando a gente pensa no futuro, a gente pode planejar o futuro, mas a gente não pode fazer nada com o futuro. Nada. E a única coisa que a gente faz e que estraga o nosso presente de novo, a gente joga na fogueira, é a gente ter a pré-ocupação. Preocupação vem de pré-ocupação. A gente se ocupa previamente num futuro que vai ser o futuro. E com esses dois irmãos chamado passado e futuro, toda hora nos pega nosso presente e pá, joga na fogueira. Joga na fogueira. Agora imagine, eu nesse momento, patinhos, ar puro, esse lago maravilhoso, tudo isso para desfrutar e eu pensando que daqui a pouco tenho que abrir minha loja, eu tenho conta para pagar e eu tenho várias coisas para resolver e isso estou me preocupando com o futuro. Imagina eu ficar aqui, nesse paraíso que está aqui, no meio de São Paulo, num centro cheio de concreto e eu estou aqui, verde, 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 silêncio, patinhos na lagoa, granços ali atrás, já tentaram me pegar três vezes e eu estou pré-ocupado ou me martirizando com o passado. O futuro deixa, ele vai acontecer, podemos nos preparar sim, mas não pré-ocupar. O passado passou e hoje somos o resultado de tudo o que aconteceu, de tudo, mesmo o ruim, o bom, tudo é a soma nesse exato momento. Somos a soma de todas essas experiências e as experiências futuras também. Somos tudo isso nesse presente. Então é hora de aproveitar, é hora de desfrutar o momento presente e aonde você está. Não é para estar porque estou num parque Ibirapuera, estou na praia, estou num paraíso, que o meu presente é bom. O presente é bom em todos os momentos. E tem estudos que comprovam que a pessoa que consegue ficar pelo menos 40% no presente durante o dia inteiro, ele vive mais e vive mais feliz. Ele tem mais saúde e tem mais felicidade na vida. E é isso galera, vamos viver o presente, vamos viver o agora, independente de onde a gente estiver. O presente é o presente que é um presente de Deus. E o meu presente é esse agora e essas palavras aí para vocês. Axé brequeté, um ótimo dia, um beijo do cigano e olha o teu baldo. O teu baldo está doidinho para me pegar, mas não vai não. Beijo do cigano, um ótimo dia, Axé brequeté. Mua!